Avisa pra geral, aê, que eu tô chegando Tô no axé moa e o ralado tá dançando Avisa pra geral, aê, que eu tô chegando Com a do carnaval, todo mundo tá dançando Avisa pra geral, aê, que eu tô chegando Tô no axé moa e o ralado tá dançando Avisa pra geral, aê, que eu tô chegando E aí, gato, já chegou? Beleza, terminou de pegar agora então Cinco minutos, tô aí, beijo É desse jeito que eu moro Ela chegou, ela chegou Ela vem pra porto, pronta pra arrasar Sempre tem produzida, todo mundo quer pegar Pequenite lacinho, meu corpo condeado A cara da riqueza não precisa namorado Ela é a gata do axé moa Ela é a gata do axé moa Ela é a gata do axé moa Ela é felícia Ela não quer compromisso, quer zoar e te divertir O axé moa é o que te faz sorrir Ela não quer compromisso, quer zoar e te divertir O axé moa é o que te faz sorrir Direita, esquerda, em cima tá fervendo Direita, esquerda, em cima tá dançando Direita, esquerda, em cima vai mexendo Gata do axé moa Gata do axé moa Ela é a gata do axé moa Ela é a gata do axé moa Ela é a gata do axé moa Ela vem pra porto, pronta pra arrasar Sempre tem produzida, todo mundo quer pegar Pequine de lacinho e o corpo condeado A cara da riqueza não precisa namorado Ela é a gata do axé moá Ela é a gata do axé moá Ela é a gata do axé moá Ela é felícia Ela não quer compromisso, quer zoar e te divertir Pra axé moá é o que te faz sorrir Ela não quer compromisso, quer zoar e te divertir Pra axé moá é o que te faz sorrir Direita, esquerda, em cima tá fervendo Direita, esquerda, em cima tá dançando Direita, esquerda, em cima vai mexendo Gata do axé moá Gata do axé moá Ela é a gata do axé moá Ela é a gata do axé moá Ela é a gata do axé moá É, 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 é Avisa pra geral, aê Que eu tô chegando Tô no axé moá E o ralado tá dançando Avisa pra geral, aê Que eu tô chegando Com a do carnaval Todo mundo tá dançando Avisa pra geral, aê Que eu tô chegando Tô no axé moá E o ralado tá dançando Avisa pra geral, aê Que eu tô chegando Com a do carnaval Todo mundo tá dançando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau